Morena Dos olhos negros Por teus olhos eu vivo a penar Morena, faceira e linda Vivo triste e sempre a pensar Que os meus olhos foram sinceros E os teus traiçoeiros souberam enganar Morena, dos olhos negros E dos olhos que fazem sonhar Morena, dos olhos negros Por teus olhos eu vivo a penar Morena, dos olhos negros Por teus olhos eu vivo a penar Morena, faceira e linda Sofro muito com a ingratidão Os meus olhos te pediram tudo E os teus de veludo disseram que não Morena, dos olhos negros Por teus olhos eu vivo a penar Morena, faceira e linda Morena, dos olhos negros Sofro muito com a ingratidão Os meus olhos te pediram tudo E os teus de veludo disseram que não E os teus de veludo disseram que não O que é 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 o que é? Porque movements rosters Que aloudem